E hoje estamos aqui na Expo Motorhome 2021, vamos ver as novidades do mercado de motorhome e camping. O Expo Motorhome 2021 foi realizado na cidade de Pinhais, na Grande Curitiba. Aqui estão presentes grandes fabricantes e vendedores de motorhomes, trailers e equipamentos para campings do país. E o primeiro estande que vamos visitar é o da Santo Inácio Motorhomes. Esse daqui é o modelo 6.9, montado em uma Mercedes Sprinter. Aqui podemos ver as principais características da Santo Inácio, que são o conforto e acabamentos com detalhes perfeitos. E é claro, produtos de altíssima qualidade. E esse é o modelo 7.5, montado também em um chassi Mercedes Sprinter. Tem uma planta maravilhosa, comporta até 6 pessoas viajando e dormindo com conforto. Música 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 A Santo Inácio Motorhomes é um dos fabricantes mais conhecidos do país. Tem um showroom que se localiza em Gramado, no Rio Grande do Sul. Agora vamos conhecer que provavelmente é o motorhome mais caro e bonito da feira. Aqui no estande da Vetura Motorhomes. Esse é o modelo Vetura American Dream, montado sobre o chassi Scania, para até 8 pessoas. Música Esse motorhome é o sonho de qualquer caravanista. A Vetura se localiza na cidade de São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul. Música Agora vamos conhecer alguns projetos da Globe Motorhomes, que faz projetos personalizados. Aqui podemos ver as características da Globe, que são os ótimos acabamentos e design clássico. A Globe é especialista na customização de motorhomes e trailers de alto padrão de qualidade, segurança e tecnologia. A empresa se localiza em Uberlândia, Minas Gerais. Música 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 Se inscreva no canal Esse Unimog da Estrela Mobil é o sonho de consumo de qualquer Overlander Ele é preparado para qualquer terreno, um veículo fantástico Aqui na feira estão expostos muitos trailers de todas as configurações, preços e tamanhos Esse é o modelo Apollo 3600, muito confortável, aqui dormem 4 pessoas Música Esse que vamos conhecer é o modelo Apollo 6.0 Uma configuração bem diferente com apenas 6 metros E aqui dormem 3 pessoas E esse banheiro é o melhor que eu já vi Essa Kombi Home é da Victoria Motorhome Ela tem um teto pop-up Que pode ser levantado ampliando a altura interna Música A Victoria trouxe alguns mini trailers com ótimos aproveitamentos de espaço Esse mini trailer guapo, por incrível que pareça, ele é enorme Música A Expo Motorhome conta com 88 expositores E a presença de 550 equipamentos E a presença de 550 equipamentos Entre motorhomes, trailers, combis e barracas E é a maior feira de campismo e caravanismo da América do Sul Música Aqui na Legend conhecemos essa Ducato Que tem um espaço maravilhoso em um carro tão pequeno Me surpreendeu Agora vamos conhecer os trailers americanos Esse primeiro é um Jacob Super difícil de conhecer Super difícil de conhecer Muito concorrido Música Esse é um Winnie Bagel Com muito espaço e conforto Característica presente nos motorhomes americanos Música Música A feira foi ótima Gostamos muito de conhecer tantos modelos e empresas Em um mercado que está em crescimento constante Espero você no próximo vídeo Vamos conhecer o camping no sol Em Campo Largo Bem pertinho de Curitiba Até a próxima Tchau E as o próximo vídeo Música 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 Música